Para logo pular esses 30 segundos aí que eu estou completamente acionos. Eu só estava com saudade dos senhores. Eu estava, eu estava. Estava com saudade. Saudade da livezinha humilde, entendeu? Trocar ideia. Salve, salve, sumiu do nada nego. Não vou sumir não, mané. Estou olhando numa parte de transição. Como é que eu vou fazer? Eu estou estudando o meu a si próprio. Sabe como é que é esse negócio de estudar a si próprio? É você conhecer o seu próprio eu. O seu, o seu, o seu transcendente. Entendeu? O seu transcendente. Eu acho que todo mundo precisa fazer isso uma vez na vida. Porque na morte não vai dar para fazer, entendeu? O negócio do transcendente. Eu não sei se na teoria dos ricos o transcendente foi uma recarnação. Para um futuro próximo. Porque todo mundo fala que no futuro a gente vai acabar. É. Só para a gente hesitar aqui. Ah, mas são só daqui a bilhões de anos. Ah, vai chegar. Estou junto aí, mané. Mas vai chegar. O pessoal fica falando, ah, mas o buraco negro vai incluir ali a gente só daqui a bilhões de anos. Mas o que eu estou fazendo aqui então nessa porra? O que eu estou fazendo? Trabalhando para os outros? Tomando curva? Por isso que hoje eu estou louco para tomar um mano logo. Alguém escorregou o Prime. Estou a fim de extremar a Pantanal. Porra, Pantanal está bom para caralho. Alguém reescorregou o Prime. Boa noite, Rombado S2. Rombado não. Não sou arrombado. Papo 10, porra, mané. Pantanal é muito bom, garoto. Vocês não estão assistindo não, Pantanal? É isso que dá para ficar sem internet. Porque lá, porra, lá na outra casa pega Pantanal. Aí, muito boa, mané. Pantanal o clone começou a favorita agora. Só novelão, porra. Vamos aí. Deixa eu ver se entrou algum dinheiro aqui. Porra, dinheiro que é bom ou nada, caralho. Mas esse negócio aí está... Porra, a outra casa lá está me falindo, chat. Porra, está me falindo. Eu tenho que começar, porra, bombar nas lives de novo. Vocês têm que começar a levantar minha boca aí, chat. Perfeito, colocado, são perfeito. Vai colocar o suco com o perfeito. Poxa, vocês têm que começar a levantar minha boca aí, velho. O bagulho está doido, chat. O bagulho... Correto, chat. Porra. Começar a vender o bagulho aqui, fazer que nem o tiozão, né? Vou levantar minha boca aí rapidinho. Dinheiro não tem, mas uma escorregada de brai não tem. Porra, aí sim. Aí está levantando minha boca, caralho. Aí, na moral, parada maneira, né? Boca do Jafri? Quer dizer que é boca de fuma? Não. Boca de fuma. Aqui é boca do quê? Alguém reescorregou o brai. Aqui é boca do quê, chat? Boa noite, Jafri. Minha filha Agnes te adora. A gente precisa difundir esse palavreado. Porque boca é uma palavra normal, porra. Boca de pelo, não. Boca de bueiro também, não. Feio. Tem que ser mercenário igual ao ombro Gameplay. Como é que ele faz? Pô, eu tenho que voltar a ser mercenário de novo, mano. Eu era o maior mercenáriozão, mano. De 5 em 5 minutos eu cobrava 100 brais. Bora, senão eu vou terminar a live. Todo mundo, não, não me extorque não, jefinho. Aí pagava. Por favor, jefinho, para de me extorquir. Alguém escorregou o brai. Foi, eu extorquei mesmo. Foi, eu extorquei o grandão. Aí eu fui, comecei a fazer negócio de coração no pão doce. Aí eu me fodi. Jeff, adoro você Douglas também. Mas não vou escorregar nada dessa vez. Não abre live. Aí não dá, pô, cara, te falar. O negócio de eu não estar abrindo live esses dias é por causa da minha abundância, cara. Não é além da abundância. Eu estou comprando as coisas novas. Aí está chegando os móveis. Eu tenho que estar lá para receber. Seja bem-vindo. Tá ligado? E minhas paradas não estão aqui. Então, eu até entendo você não querer escorregar o primer porque eu não estou fazendo live. Mas assim, o motivo de eu não estar fazendo live é por causa disso, entendeu? Aí, infelizmente, até esse mês aí, até o final do mês vai ficar esse déficit de atenção. Mas eu já estou providencendo para montar um estúdio provisório lá na casa nova. Eu vou montar lá no mezanino. Até a obra do estúdio ficar pronta. Porque, pô... Teve um vazamento lá. Tem que mandar consertar. Uma merda. Tem um lance das aranhas. O lance das aranhas está foda, tá? Pô, Gimelo. Desculpa mesmo. Esse negócio aí não é maldade, não, mano. Não é porque... Ah... Não, é porque realmente... Realmente... E outra, eu estou começando a pensar mais na minha saúde também. Lá, eu estou fazendo caminhada. Pô, eu estou só dando uma descansadinha, entendeu? É mais ou menos isso. Aí, se a galera não quiser escorregar, eu não preciso escorregar também, não. Jeff Bocão, boca de cometa. Mas vamos dar o... Para combinar com essa lua de três planetas. Ó, para. Para combinar com essa lua de três planetas.